Direto do Túnel do Tempo, tradução com Maurício Valle. Eu juro que eu sempre estarei ao seu lado. Eu daria qualquer coisa e todas as coisas e eu sempre te cuidarei. Na fraqueza e na força, na felicidade e na tristeza. No melhor, no pior, eu te amarei a cada batida do meu coração. A partir desse momento, a vida começou. A partir desse momento, você é o único. Bem, bem ao teu lado é onde eu pertenço. A partir desse momento, eu fui abençoada. Eu vivo somente para a sua felicidade. E pelo seu amor, eu daria meu último suspiro. Deste momento em diante. Eu dou minha mão para você com todo o meu coração. Eu mal consigo esperar para viver minha vida com você. Mal consigo esperar para começar. Você e eu nunca nos separaremos. Meus sonhos. Meus sonhos se tornaram realidade por causa de você. A partir desse momento, enquanto eu viver. Eu vou te amar. Eu te prometo isso. Não há nada que eu não daria. Deste momento em diante. Você é a razão pela qual eu acredito no amor. E você é a resposta às minhas orações aos céus. Tudo que nós precisamos é só de nós dois. Meus sonhos se tornaram realidade por causa de você. A partir desse momento, enquanto eu viver. Eu vou te amar. Eu te prometo isso. Não há nada que eu não daria. A partir desse momento, eu vou te amar. Enquanto eu viver. Deste momento em diante. 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 Deste momento em diante.